Estou começando com mais um vídeo Estamos chegando no centro da cidade de Tatuí Comprar algumas coisas por aqui Fazer o documento do carro Vou parar por aqui um pouco Acabei de ajeitar o documento para fazer Aqui do lado direito fica o escritório da Pacaembu Construtora Vendendo as casas do Pacaembu 2 Nova Tatuí Aqui para subir a contramão Então vou ter que pegar a direita Rua do Cruzeiro Igor já veio nesse cinema né Igor Isso mesmo Legal Aqui do escritório Despachante Agora nós vamos ali para o centro Tem que acessar pela rua 11 Rotinas de áreas por Tatuí Dia 27 de 12 de 2022 Agora só vou achar um local para estacionar Aqui tem algumas vagas Aqui tem algumas vagas Eu também mas quanto mais perto melhor né É Eu acho que não deve ter muita movimentação hoje Não Chegou a hora de procurar uma vaga para estacionar Vamos lá Vamos até lá embaixo Se não tiver vamos subir na rua Prudente Movimentação bem tranquila Vai na qual loja de perimbucanas? Eu já sei 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 Aqui poderia ser também, mas pode ser aqui mesmo, não está longe. Então vamos ver vagas aqui na Prudente. Já vi uma vaga ali na frente. Então é isso, acabamos de comprar algumas coisas aqui no centro. Vamos fazer o retorno agora para casa. Passando na rua Prudente. Já fomos na loja 100, compramos películas também. Igor agora vai poder ter o celular dele ali, celular melhor também, Igor. Estou saindo a trabalhar agora. Precisei ir de carro. Ia de moto, mas acabou chovendo. Não deu tempo de ir com o ônibus da empresa. Como eu fui no centro da cidade comprar algumas coisas lá, acabei atrasando um pouco. Aproveitar e filmar um pouco dessa chuva. Nos últimos dias está sendo assim, está chovendo um pouco, fazendo sol. Agora está chovendo, mas está sol também. Filmar um pouco dessa chuva aqui. Está marcando chuva até para o mês de janeiro. Já levei o carro lá para fazer o documento também que vence nesse mês. O documento final zero vence no mês de dezembro. Hoje é dia 27. Quatro dias para chegar o ano novo. Em alguma cidade da região vai ter alguma coisa, mas... Não sei se nós vamos lá ainda. Não tem nada confirmado. Só vamos... Estamos querendo ir no sábado filmar a praça de Tietê durante a noite. Fazer um passeio lá, filmar a praça. Aproveitar, passear. Mas não está nada certo ainda, vamos ver. Tatuí na virada do ano no Reveillon, geralmente não tem nada. Esses motoqueiros aqui acabaram pegando chuva. Aumentou mais agora ainda. A moto eu acho um transporte excelente. Eu acho até melhor do que carro. Mas com o tempo bom, virou para a chuva, pronto. Aí já era também. E aí? É um meio de transporte muito rápido. Ajuda muito o econômico. Aumentou bastante agora. Algumas pessoas se esconderam aqui. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo com chuva bem forte no centro da cidade para mostrar como que é. As vezes algumas pessoas têm dúvidas de alagamento, alguma coisa. Então vou fazer um vídeo qualquer hora com chuva. Mas quando estiver chovendo bastante. Passar em alguns locais da cidade. Andei mais ou menos 3, 4 quilômetros. E a chuva já parou. Lá na frente já está céu mais ou menos azul. Lá na frente já está mais claro um pouco. São chuvas passageiras. Olha só esses pedaços aqui. Água misturada com barro. Fico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.